Olá, você está no Radar. Dois jovens foram detidos na manhã desta quarta-feira após uma tentativa de assalto a uma joalheria na Avenida Porto Seguro, no centro de Onápolis. A ação não teve êxito porque populares chamaram a polícia militar, que fazia ronda na avenida. Os assaltantes acabaram fugindo e foram perseguidos pela polícia, sendo capturados nas proximidades da Feira do Bueiro, no bairro Gusmão. Segundo a polícia, os acusados usavam duas pistolas de ar comprimido. As armas tinham sido furtadas na tarde de terça-feira na Casa do Caçador, uma loja de artigos para caça e pesca na Avenida Santos Dumont, também no centro. Uma das pistolas foi a apreendida, a outra pode ter sido dispensada no trajeto da fuga. As armas não são letais. Os jovens, que têm 16 anos, confessaram que praticaram um furto na Casa do Caçador. Um deles é de Santa Cruz Cabralha e veio passar uma temporada na Casa do Amigo, no bairro Alecrim 2. Para outras informações, acesse radar64.com, no rastro da notícia.